O Corpo de Bombeiros está fazendo uma alerta, porque os incêndios, infelizmente, estão movimentando... incêndios de grandes proporções em ambientes rurais, estão movimentando homens do Corpo de Bombeiros. Em várias regiões do Estado, os focos de incêndio estão acontecendo. A Defesa Civil do Paraná já emitiu alertas, alertas, inclusive, de aumento expressivo nas temperaturas. Nesses próximos dias, nós vamos ter aí aumentos muito fortes nas temperaturas. E, por conta disso, os riscos aumentam ainda mais. Além de você ter que se hidratar, hidratar e muito as crianças, oferecendo muita água, oferecendo água de coco, oferecendo produtos que a criança possa se hidratar. Você também precisa beber bastante água, amigo. A água é remédio para isso, viu? E outra coisa, cuidado com a bituca que você joga pela janela do teu carro. cuidado com a latinha de cerveja, que às vezes você dispensa também pela janela do seu carro. Esses produtos, inclusive aquele papel laminado que você usa para fazer assados, dispensado, jogado no meio ambiente, coincidência do sol sobre ele, refletindo em uma outra substância qualquer, pode começar a pegar fogo numa folha seca, numa palhada. O que nós estamos tendo desses problemas aqui é coisa grave. Londrina, Cambé, Ibiporã, Holândia, a nossa região está chamando a sua atenção. Como está um tempo de seca danada, e um sol quente ardendo, ardendo, ardendo do jeito que está, não precisa nem riscar o fósforo. Apenas uma bituca de cigarros já pode promover estragos. O corpo de bombeiros está preocupado com os tantos incêndios em vegetação que estão acontecendo na nossa região. Nas últimas horas foram três graves incêndios, inclusive de domingo foi de proporções graves, né? Isso, nós tivemos só ontem duas ocorrências envolvendo aí 3.500 litros de água gastos na contenção desses incêndios. Geralmente são incêndios na beira da estrada. A maioria sim, são incêndios à beira de rodovia, em plantações, área de vegetação, mas nós temos também incêndios dentro da área urbana, muitas vezes em lotes baldios, mal cuidados às vezes pela população, que acabam gerando essas ocorrências. E muitas das vezes tem casas próximas, né? Isso, algumas vezes esses incêndios são isolados de edificação, então eles não trazem risco a nenhuma edificação, mas esses incêndios nas margens das rodovias, eles preocupam porque a fumaça propagada para a rodovia pode diminuir a visibilidade e dificultar motoristas causando acidentes. E o que vocês estão fazendo é tentando alertar as pessoas para os cuidados. Isso, nós já estamos com o trabalho juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do município aqui de Rolândia, pedindo para que os proprietários de terrenos baldios da cidade façam a limpeza dos mesmos. Nós também fizemos um trabalho de divulgação para conscientizar o pessoal da área rural, para que façam aceiros, para que isolem essas plantações, para que os incêndios sejam minimizados. Então a gente tem feito um trabalho de conscientização e prevenção, só que mesmo assim essas ocorrências continuam acontecendo. E esses incêndios são geralmente provocados? Alguma queimada para limpeza de terreno? Alguma coisa assim? Algum sim. Os incêndios ambientais podem acontecer de forma natural. Nós temos aí a baixa umidade do ar. Às vezes a gente tem períodos onde nós temos pouca incidência de chuva. E essas situações cooperam para o acontecimento do incêndio de forma natural. Mas eles também muitas vezes são provocados por bituca de cigarro jogada à margem da rodovia, um papel laminado que reflita a luz do sol numa plantação mais seca. Então tem vários fatores que podem ocasionar essas ocorrências. Todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco. E mesmo sendo, às vezes, aparentemente uma ocorrência que talvez não vá trazer grandes prejuízos, mas muitas vezes a gente lida com prejuízos tanto a estruturas, tanto prejuízo material quanto prejuízo a vidas também. O 193 sempre à disposição. O 193 sempre à disposição da população, para que entre em contato com a gente e faça a devida comunicação dessas ocorrências para que o Corpo de Bombeiros possa atender de forma satisfatória.